Olá pessoal, vamos ver como funciona a versão beta do iOS 13 no iPhone XR. Uma das principais funcionalidades que apareceram no iOS 13 foi o tema escuro. Pode ser ativado nas definições e muda o visual de todas as aplicações pré-instaladas, como por exemplo as mensagens que ficam com o fundo escuro ou a aplicação música. Também pode ser ativado ou desativado na central de controlo, no botão brilho. O controle de volume também sofreu grandes alterações. Agora temos uma pequena barra que aparece do lado esquerdo quando carregamos nos botões. Foram adicionadas animações quando metemos o iPhone em modo silencioso. A aplicação notas e o teclado também sofreram algumas alterações. Foi adicionado um botão dedicado aos emojis, que podem ser chamados com mais facilidade. No teclado foi adicionado um método de escrita swipe. Possibilita escrever o texto deslizando o dedo pelo teclado. Foram adicionados gestos de copiar, colar texto e de desfazer ou refazer as últimas ações. Agora já é possível editar as fotografias com mais pormenor diretamente na aplicação Fotos. É só carregar no botão Editar e aparecem os controlos de exposição, contraste, nitidez, a escolha de efeitos pré-definidos e muitas outras opções. Já não é preciso ter uma aplicação dedicada à edição de fotografias no vosso iPhone. Ela já está pré-instalada. Na aplicação Fotos, o separador Fotografias sofreu um grande redesign. Agora podemos escolher diferentes formas de as agrupar, como por exemplo por ano, por mês, por dia ou por um local específico. Os vídeos agora são reproduzidos automaticamente neste feed. A aplicação no geral ficou com um aspecto muito mais bonito e muito mais organizado. A aplicação Lembretes está agora muito mais completa e com mais funcionalidades. Por exemplo, ao introduzirmos coisas na nossa lista de compras, podemos logo definir para ser lembrado numa data ou um local específico com botões dedicados para isso, o que facilita muito a utilização desta aplicação. Tem agora um design muito mais intuitivo e mais bonito. O browser Safari agora tem novas funcionalidades, como por exemplo a pré-visualização de páginas se fizermos long press no link. Aparece também o novo menu onde podemos abrir essa página no novo separador. Na parte superior esquerda está também um botão onde podemos escolher para mostrar a página em versão do computador ou alterar o tamanho de letra. Também agora é possível transferir fecheiros a partir do Safari. Ou fazemos uma captura da ecrã, agora podemos o fazer de um site completo. Ou seja, fica uma imagem muito comprida, mas que mostra todo o conteúdo de um site. Podemos como antes desenhar com as ferramentas disponíveis para identificar coisas. E no final, gravar isso com um fecheiro em PDF. No iPhone XR foi adicionado o 3D Touch, uma função que antes não estava disponível neste telemóvel, por ter um ecrã diferente. Só que aqui funciona de outra forma. Não é preciso fazer pressão com força, mas sim só pressionar com o dedo num ícone por um pequeno espaço de tempo e aparece um menu com algumas opções. A aplicação música está agora um bocado diferente. Houve algumas alterações a nível de design e foi acrescentada uma funcionalidade muito interessante. Agora, quando carregarem no botão para mostrar a letra, essa vai ser mostrada ao ritmo dessa música. Na central de controlo foi adicionada a funcionalidade que toda a gente estava à espera, que é a ligação a outras redes Wi-Fi, sem ter que entrar nas definições. A mesma coisa acontece com o Bluetooth. Podemos agora ligar-nos diretamente daqui. Na aplicação Mapas da Apple, apareceu uma nova funcionalidade, que é muito similar ao Street View da Google, e que se chama Look Around. As imagens das ruas têm melhor qualidade. O problema é que ainda só está disponível em algumas cidades dos Estados Unidos da América, como São Francisco. A Apple Store também está um pouco diferente. Foi adicionado um novo separador, que se chama Arcade, que é uma subscrição de jogos paga, que vai ser lançada no outono deste ano. As atualizações mudaram de localização e agora podem ser acedidas no botão do canto superior direito. Nas definições foram adicionadas também duas coisas muito importantes. A primeira está na bateria, que se chama Carregamento Otimizado, e consiste em não carregar a bateria até aos 100% logo durante a noite, mas até uma certa porcentagem, e quando estiver a chegar a sua hora de acordar, continua o carregamento até aos 100%. Nos dados móveis foi adicionado um botão de poupança de dados, que pode dar jeito muitas vezes. Obrigado por assistirem este vídeo. Espero que tenham gostado. Deixem as vossas recomendações nos comentários, e partirem este vídeo com os vossos amigos. Vemo-nos em breve. E aí Tchau, tchau.